O Davi Almeida não precisa, ele não vai concorrer à eleição dele, ele não concorre à eleição esse ano, ele não está com o nome de disputa, mas ele tem um grupo político que está em disputa e que precisa avançar para fortalecê-lo como grupo político. Eu penso que esse discurso deixa claro que ele escolhe um campo político, que é o campo da direita, eu penso também que ele faz isso de forma muito consciente do que esse eleitorado de Manaus do Amazonas quer. Você vê que o Eduardo Braga também já escolhe um campo da esquerda de oposição e que eles devem fazer isso também, não só em observação, mas definições dos políticos, dos caciques nacionais, nada disso. Também tem um campo do que o eleitorado quer. Então eu penso que deve de alguma forma essas pesquisas que eles estão tendo acesso, que eles fazem as decisões e as declarações com base nelas, mostrar o que se mostra no cenário nacional. A polarização dessa disputa, que não tem um jogo para o meio termo, para um candidato de terceira via, que eles vão ter que estar ou à direita ou à esquerda. Na minha opinião, na minha opinião da questão política, o Davi Almeida, ele faz um jogo que é interessante, ele percebeu vários mecanismos aí, com a própria crítica que ele faz ao presidente Bolsonaro, ele não fecha as portas de diálogo com o PT. Eu já tinha falado isso em algumas falas minhas anteriores, até em relação ao governador Wilson Lima, que tem o apoio do PT aqui no Amazonas. A situação dele e do senador Omar Aziz, nesse campo das tratativas de alianças políticas, são as mais confortáveis, nesse sentido, porque o Davi porque não vai disputar, o Omar que vai disputar, mas escolher um campo político com muita antecedência, aí resta saber com os russos, que são os eleitores. E ele é um cara que é um político, é um senador, é uma liderança que está sendo muito cortejado pelo presidente Lula, é procurado pelo presidente Lula. Então, uma força muito grande para ele. Uma situação mais delicada, com certeza, a gente pode falar mais disso em outro momento, é do governador Wilson Lima, em função dessa dependência que ele tem em política do presidente Bolsonaro, e acho que também do perfil dele, que amplia essa dependência, e também do senador Eduardo Braga, de certa maneira sim, porque como ele escolheu muito tarde um campo, ele ainda não está bem abrigado e bem acolhido neste campo. É isso.